PT Bahia, Srs. Celeste põe 3 minutos na tribuna. Ivan Valente, agora. Senhor, quanto tempo tem? Senhor Presidente, senhores deputados. Isso aqui é dado como lido. Senhor Presidente, eu queria só um esclarecimento, quanto tempo a gente tem que dispõe? É um minuto ou três minutos, Presidente? Ah, é tudo como lido. É um minuto? É tudo como lido. Um minuto, só repõe meu tempo lá. Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados. Buna, nesse momento, para colocar uma questão muito importante, que é a seguinte. Toda vez que começa a sessão do Congresso Nacional, sai uma manchete dizendo o seguinte. Congresso quer voltar pautas bomba e localizam as pautas bombas em alguns projetos de lei que não são exatamente bombas, são direitos dos trabalhadores, são melhorias na área de educação, da saúde. Em qualquer lugar, pauta bomba não é desonerar 65 bilhões de reais para empresários, para agronegócio, para montadoras de veículos. Não é pagar mais de 40% do orçamento de juros e amortizações da dívida. Isso não é pauta bomba. Agora, votar aqui o piso nacional salarial dos agentes de saúde, que economiza recursos do sistema único... Só para concluir, Presidente, que defende a saúde pública e dos trabalhadores brasileiros é considerado pauta bomba. Criar ou votar a PEC 247, que é da defensoria pública, em oito anos não cria despesa, apenas indica que haverá defensores públicos em todas as comarcas, num prazo largo, num prazo largo, de dois governos, de oito anos, é pauta bomba. Nós queríamos protestar contra isso, Sr. Presidente. Também queríamos anunciar aqui que nós estamos entrando com um pedido de comissão geral na Casa para discutir a desmilitarização das polícias militares e a unificação da polícia. Uma discussão séria sobre segurança pública, diante, inclusive, de todos os acontecimentos do ano passado e que pode se projetar novamente.